Fala pessoal, olha que ferramenta boa esse soprador da Henry aqui ó A bateria de lítio né, 6A, 18V, PowerChange da Henry Esse é um GE CL18LI pessoal Ele é bem prático, o som dele é de 87dB É prático pra isso aqui ó A gente tá limpando o pó que subiu na telha Olha aí ó, a praticidade que é ó É pessoal, a ferramenta boa esse soprador da Henry A ferramenta ela é tudo na obra É uma das formas que a gente usa pra economizar no tempo Ou seja, você fazer tudo mais rápido Ou seja, você conseguir ganhar tempo é com ferramenta Eu sei que ferramenta ela tem um custo Só que ferramenta pra nós ela é investimento Então você que trabalha na construção É independente de qualquer área É se você quiser realmente se destacar Você precisa investir em ferramenta Eu sei que ferramentas no Brasil elas são muito caras Muitas vezes você não tem nem condições de comprar uma ferramenta É porque se você tiver o dinheiro de uma parte coloca na outra Mas faz força de você investir em ferramenta Essa é a única forma de você acelerar o seu trabalho Fazê-lo com qualidade E no final você ganhar dinheiro Porque se for fazer manualmente Tudo você precisar fazer manualmente Você vai usar mais tempo E tempo é dinheiro Então quanto mais tempo você perde Mais dinheiro você perde Quanto mais rápido você faz Mais rápido você ganha Entendeu?